Boa tarde, passando aqui para dar o meu recado a life do meu dia, mas boa tarde, boa lida no Zoréu, só passando aqui hoje em reunião na Câmara dos Pentecostes, esperamos aí decisão aí, posicionamento dos vereadores em relação ao canal da nossa cidade, mais de 300 mil, não gasta aí nesse carnaval, porque ao invés de gastar esses 300 mil, coloque esses 300 mil para saúde, educação, senhores vereadores, alguma coisa pelo povo de Pentecostes, senhores vereadores, está na mão de vocês, faz alguma coisa, mas aí está chegando a eleição, vocês estão todos se reunindo aí para fazer um grupo de interesses próprio para poder manipular a eleição de Pentecostes, senhores vereadores, cadê o posicionamento de vocês, em relação a esse carnaval mais caro da região do Vale do Curio, bandas de elite, hein, só banda de elite para enganar a população jovem, juvenil de Pentecostes, cadê vocês, meu povo, boa tarde, mas boa tarde mesmo, está dado o recado, vamos povo de Pentecostes, lute pelo seu direito, lute pelo seu direito, povo de Pentecostes, um absurdo, 300 mil reais, 400 mil reais, 500 mil para carnaval de Pentecostes, vamos valorizar as bandas locais, porque não valoriza as bandas locais da nossa cidade, tem, 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 está dado o recado, Danuzio Lorel, Códio Pentecostes, Pentecostes Popular, Limpeza Geral, nos Polítios de Pentecostes, compartilha, hein, boa tarde, mas compartilha o nosso vídeo aí, tem, 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 esse vídeo vai para todas as redes sociais, Danuzio Lorel no YouTube também, TV mais Pentecostes.